Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Empresarial aqui no Curso Supremo. Nesta aula, nós vamos tratar de dois temas, a empresa e o empresário. Para que a gente possa começar a falar sobre a empresa, é necessário lembrarmos que o Código Civil de 2002 adotou a chamada Teoria da Empresa, substituindo o modelo então vigente dos atos de comércio ou simplesmente o sistema francês, que foi adotado no nosso país a partir do Código Comercial de 1850 e perdurou a sua vigência até o advento do Código Civil de 2002. Então, a Teoria da Empresa, ela representou uma mudança importante de paradigma, na verdade, porque ampliou o campo de incidência do direito comercial. Se nós fizéssemos uma comparação, como de fato faremos agora, com respeito ao sistema anterior, o sistema dos atos de comércio, o sistema francês, naquele momento, naquele período então vigente, o comerciante era aquele que praticava atos de intermediação. Não era considerado comerciante, por exemplo, o prestador de serviço, porque o prestador de serviço não pratica atos de intermediação. Então, vejam que um importante ator, um importante agente econômico, estava excluído do conceito de comerciante à época dos atos de comércio. E com o advento da Teoria da Empresa, esse importante agente econômico é trazido para dentro do sistema empresarial, porque, à luz da Teoria da Empresa, o que importa é você ter organizado uma atividade econômica para o fim de produzir e fazer a circulação de bens, produtos ou prestar um serviço. Então, com a Teoria da Empresa, nós temos uma ampliação do campo de incidência do direito empresarial. Esse importante ator, esse importante agente econômico, prestador de serviço, que até então estava excluído do sistema comercial, à luz da teoria dos atos de comércio, passa a partir do advento do Código de 2002 e a adoção da teoria da empresa, a ser considerado, então, empresário. Vejam que o direito mercantil passa, então, a ser expandido para outros profissionais e, outrora, estavam excluídos do sistema objetivo, como era conhecido também o sistema dos atos de comércio. O conceito, portanto, de empresário é mais abrangente que o de comerciante e é necessário, para ser considerado empresário, é necessário que você tenha organizado uma atividade. Mas, veja, não basta organizar a atividade, é necessário que ela esteja organizada do ponto de vista econômico. E como isso acontece? Através da reunião dos fatores de produção. Capital, trabalho, insumos, tecnologia. Então, não basta explorar uma atividade, é necessário que essa atividade esteja organizada do ponto de vista econômico. É o que a gente pode constatar, por exemplo, na leitura do artigo 966 do Código Civil, que traz o conceito de empresário, dizendo que o empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, é necessário que essa atividade seja organizada do ponto de vista econômico. Veja, o conceito de empresário, como vocês podem constatar, está definido no artigo 966 do Código Civil. Só que nós devemos estar cientes de que o conceito de empresário não se confunde com o conceito de empresa nem com o conceito que é atribuído à figura do sócio. Veja, empresário é uma pessoa física ou jurídica que irá organizar uma empresa e vai explorar essa empresa através do estabelecimento empresarial. Então, eu não posso confundir o empresário com a empresa, porque a empresa é simplesmente uma atividade. É um restaurante, uma livraria. Então, nós temos, portanto, que levar em consideração que quem organiza a empresa é o empresário. Mas, é fato, se não houver empresa, não haverá figura do empresário. Então, para que haja a figura do empresário, é necessário que a empresa tenha sido organizada do ponto de vista econômico. E, claro, esse conceito de empresário não se confunde com o conceito de sócio. Então, sócio é aquele que tem direitos e deveres em razão de ter adquirido uma participação societária de uma sociedade, seja o capital social distribuído em cotas ou fracionado em ações. Então, o sócio é titular de direitos e tem deveres em relação a uma sociedade da qual ele participa. Agora, o sócio não é considerado empresário, porque empresário será a própria sociedade, se for o caso. Bom, e a empresa, então, pode ser conceituada como uma atividade economicamente organizada mediante a reunião dos fatores de produção, capital, trabalho, insumos e tecnologia. E o estabelecimento empresarial, por sua vez, ele é um instrumento da atividade empresarial. É através do estabelecimento empresarial que o empresário irá, portanto, exercer a empresa. Então, o empresário, além de organizar a empresa, ele também organiza o estabelecimento empresarial, porque será através do estabelecimento empresarial que ele irá exercer a empresa. Bom, o empresário pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, será uma sociedade. Se for pessoa física, ele será chamado de empresário individual. Pois bem, o empresário individual, ele é uma pessoa física, uma pessoa natural, e em seu próprio nome, ele vai exercer a atividade empresarial. Esse empresário individual, ele pode até ter um CNPJ, mas não vai ser considerado jamais pessoa jurídica. Então, o empresário individual é uma pessoa física que exerce a atividade empresarial. Ele não tem um concurso de sócios e também não existirá a figura da pessoa jurídica. O empresário individual, ele exerce em nome próprio uma empresa. É importante lembrar que, para ele, empresário individual, dar início à exploração de uma atividade empresarial, ou seja, para que ele possa explorar uma empresa, ele, como pessoa física, para dar início, ele precisa ter, no mínimo, 16 anos de idade. é o que se extrai a partir da lição do artigo 5º, parágrafo único, inciso 5º, do Código Civil de 2002. Por outro lado, se a hipótese for de continuidade da empresa, nós deveremos aplicar a regra do artigo 974 do Código Civil. E aí, neste caso, não há a necessidade de se preocupar com uma idade mínima. Pode ser com qualquer idade, a possibilidade de continuação da empresa. Então, a continuidade da empresa está regulamentada no artigo 974 do Código Civil e, nesse caso, haverá ou uma assistência ou uma representação, conforme for a hipótese. Devemos lembrar ainda que, quanto à responsabilidade do empresário individual, nós devemos observar a regra do artigo 789 do Código de Processo Civil no sentido de que o devedor deve responder com todos os seus bens presentes e futuros pelas obrigações que contrair com terceiros. Por isso, a responsabilidade do empresário individual é uma responsabilidade ilimitada. Devemos lembrar ainda que, de acordo com a orientação do STJ, não se aplica a teoria da desconsideração da personalidade jurídica quando se tratar da figura do empresário individual. Nós não vamos aplicar a teoria da desconsideração nessa hipótese porque não há separação patrimonial. De maneira, portanto, que torna-se, nesse sentido, prescindível recorrer à utilização da teoria da desconsideração para se chegar à responsabilidade do empresário individual e, claro, em relação aos seus bens. Então, não há ausência, não há, portanto, separação patrimonial e, com isso, não havendo a separação patrimonial, não faz sentido falar em aplicação da teoria da desconsideração em relação ao empresário individual. Bom, não confundam, é sempre bom dizer, empresário individual com aquela hipótese em que nós temos a sociedade limitada unipessoal, porque aí, neste caso, trata-se de um empresário pessoa jurídica, que é a sociedade limitada que vai ter apenas um único sócio, situação completamente distinta. Bom, além disso, devemos lembrar da figura do produtor rural. O produtor rural, ele pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, seja pela regra do artigo 971, pela regra do 984 do Código Civil, eles não precisam estar inscritos na junta comercial. Tanto o produtor rural, empresário individual, como a sociedade rural, à luz do 971, do 984 do Código Civil, não precisam ter prévia inscrição na junta comercial. é justamente o oposto do que nós devemos afirmar em relação ao empresário tradicional. Porque, para o empresário tradicional, vale a regra do artigo 967, que diz que, antes de iniciar a exploração da atividade empresarial, o empresário deve estar previamente escrito na junta comercial. Há uma obrigatoriedade para o empresário tradicional. Agora, para o produtor rural, não há essa obrigatoriedade. O produtor rural está dispensado dessa inscrição prévia na junta comercial, ele se inscreve na junta comercial se ele quiser. E, a partir do momento que ele se inscrever, ele ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário tradicional. Tanto, inclusive, que, a partir da inscrição deste registro na junta comercial, ele passará a ter legitimidade, por exemplo, para postular uma recuperação judicial. Devemos lembrar que o registro na junta comercial, a natureza desse registro é objeto de divergência. Existem duas correntes a respeito dessa natureza do registro do produto rural na junta comercial. Há uma corrente que diz que seria de natureza declaratória e outra corrente afirmando ter caráter constitutivo. A corrente que hoje prevalece no âmbito do STJ é a que afirma ter natureza declaratória. Ou seja, o produtor rural será considerado empresário ainda que não tenha inscrição na junta comercial e esse registro quando feito ele terá efeito ex-tunc, como diz o informativo 681. Portanto, hoje, essa é a tese adotada, pelo menos, na terceira turma do STJ. Vamos lembrar, inclusive, que no informativo 743 do STJ nós vemos a possibilidade do produtor rural ter a legitimidade de pedir uma recuperação judicial desde que ele esteja previamente inscrito na junta comercial antes deste pedido. agora, ele não precisa esperar mais de dois anos da inscrição na ajuda comercial para fazer esse pedido de recuperação se ele puder comprovar o lápis temporal exigido pelo artigo 48 da lei de recuperação de presos que justamente está no exercício regulado da atividade por mais de dois anos contabilizando o lápis temporal do exercício da sua atividade rurícula mesmo que seja um período anterior ou seja um período antecedente à sua inscrição na junta em outras palavras a lei de recuperação de empresas diz que para se postular uma recuperação judicial artigo 48 é necessário que o devedor esteja no exercício regulado da atividade por mais de dois anos só que o produtor rural diferentemente do que acontece com o empresário tradicional ele pode usar o período lapso temporal anterior à inscrição na junta comercial para demonstrar o cumprimento dessa regra exigida no artigo 48 então por isso diz o destaque desse informativo 743 que ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional independentemente do tempo de seu registro bom também é importante lembrar que certas atividades não são consideradas de natureza empresarial então essas atividades que não são consideradas atividades próprias do empresário seriam por exemplo primeiro lugar o exemplo mais óbvio que é do artigo 966 parágrafo único seria a atividade intelectual então 966 parágrafo único diz não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica literária ou artística ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa então nós devemos aqui considerar uma regra no 966 parágrafo único no sentido de que a atividade intelectual de natureza científica literária ou artística não será considerada empresária mesmo que tenha o auxílio de terceiros mas essa atividade que não é em regra considerada empresária excepcionalmente pode ser desde que nós tenhamos o chamado elemento de empresa como diz a parte final do 966 parágrafo único então a regra é atividade intelectual de natureza científica literária ou artística não será considerada empresária porém excepcionalmente ela pode ser considerada empresária quando nós tivermos o cenário em que essa profissão constitui um elemento de empresa em outras palavras quando a organização dos fatores de produção for mais relevante do que a própria atividade intelectual ali a ser exercida então é quando essa atividade intelectual está absorvida pela organização dos fatores de produção então o exemplo clássico envolve o médico profissional médico ele a princípio não é considerado empresário mas a figura do hospital por exemplo que desenvolve uma atividade intelectual científica ela já se inclui na parte final do 966 parágrafo único então um artista que pinta um quadro ele desenvolve uma atividade intelectual de natureza artística ele não é considerado empresário mas você pode ter atividades que são consideradas empresárias mesmo dentro desse cenário em que há prestação de um serviço de natureza intelectual desde que nós tenhamos portanto a absorção da atividade intelectual pela organização dos fatores de produção é o que acontece então como eu disse com os hospitais que são consideradas sociedades empresárias enquanto que o médico até mesmo quando ele tem uma sociedade com outro médico outros médicos a princípio ele não é considerado empresário isso vai depender também da questão como alguns autores colocam a respeito da pessoalidade ou impessoalidade da prestação daquele serviço então quando você por exemplo vai até uma clínica e não há uma pessoalidade em relação a prestação de serviço você vai ser atendido por qualquer médico trata-se de uma atividade empresarial agora se é uma clínica para prestação de serviços médicos com um determinado profissional específico e você vai buscar a sua orientação médica então nesse caso você teria ainda um cenário em que não poderia ser considerado empresário é uma questão ainda até hoje bastante nebulosa tem algumas linhas mimítrofes entre aquilo que é empresário e não é empresário a partir da interpretação desse dispositivo mas basicamente vocês devem adotar uma regra de que não é empresária e a exceção seria quando essa atividade intelectual tivesse absorvida pela organização dos fatores de produção porque seria considerado mais um elemento daquela empresa bom mas por outro lado o segundo caso que é das sociedades de advogados nessa hipótese não há nenhuma dúvida então tanto a doutrina como a jurisprudência e o próprio estatuto da OAB esclarece que as sociedades de advogados elas são consideradas sempre atividades de natureza simples ou seja não empresariais então sociedade de advogados você não vai trabalhar com exceção você vai dizer sociedade de advogado não é sociedade empresária não importa a estrutura que exista para aquele escritório de advocacia mas e o seu faturamento pouco importa o que importa é que a lei claramente de maneira objetiva diz que não é sociedade empresária as cooperativas também meus amigos entram dentro desse mesmo foco porque tanto o artigo 4º da lei específica das cooperativas da lei 5.7 4.71 como também o artigo 982 parágrafo único dizem que as cooperativas são sempre sociedades de natureza simples então não explora atividade empresarial as associações civis também não são consideradas sociedades e tampouco sociedades empresárias só que existe um cenário que a gente deve ter atenção que surgiu com a lei 14 193 de 2021 que é a lei da SAF a lei da sociedade anônima futebol porque foi incluído um parágrafo único no artigo 971 que afirma que a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional tem a faculdade de solicitar a sua inscrição na junta comercial se quiser e a partir daí passaria a ser uma associação empresária ou seja para todos os efeitos equiparados ao empresário então surge aí a chamada associação empresarial bom é claro que esse tema ele é muito importante por alguns aspectos específicos por exemplo questão que envolve o local do registro do ato constitutivo se é na ajuda comercial ou se é no cartório de registro civil de pessoas jurídicas a questão do regime jurídico tributário do ISS também se é possível adotar uma alíquota mais favorável e também a questão da possibilidade de você ter uma recuperação judicial ou não então sobre a questão do local a gente tem que saber que as juntas comerciais elas vão receber os atos constitutivos dos empresários e também de maneira excepcional também os atos pertinentes às cooperativas porque o artigo 18 da lei das cooperativas afirma que o registro tem que ser feito na junta comercial mas é uma exceção agora aquelas atividades que não sejam empresárias sociedades por exemplo simples associações civis fundações esses atos constitutivos estão então remetidos para o cartório de registro civil de pessoas jurídicas com relação ao ISS é interessante o cenário do informativo 691 porque esse cenário do informativo 691 trata da possibilidade de uma sociedade limitada ter a sociedade limitada uniprofissional por exemplo uma sociedade limitada uniprofissional de médicos ter direito ao tratamento mais favorável do ISS por alíquota fixa o ISS obviamente não faz parte do nosso curso de empresarial nós não vamos aprofundar esse tema é apenas para exemplificar a importância dessa questão mas a gente deve saber que o ISS esse Imposto sobre Serviço essa alíquota fixa ela está prevista no artigo 9º parágrafo 3º e aí sempre houve muita dúvida se uma sociedade limitada uniprofissional de médicos poderia se beneficiar desse regime jurídico mais favorável e havia decisão no sentido de que olha uma sociedade limitada ela é sempre sociedade empresária então não é possível adotar o regime do ISS mais favorável porque esse regime ele só seria possível para aquelas sociedades que fossem de natureza simples ou seja não empresárias então havia uma conclusão errônea de que toda sociedade limitada é empresária isso está errado nem toda sociedade limitada ela é empresária ela pode ser empresária ou ela pode ser de natureza simples quando ela não explora uma atividade empresarial as sociedades anônimas já é diferente porque toda SA é sempre empresária como diz o artigo segundo parágrafo primeiro da lei de SA e também o próprio artigo 982 parágrafo único nossa questão do regime tributário do ISS é interessante porque nesse informativo 691 a primeira sessão definiu que uma sociedade limitada uniprofissional desde que ela não seja empresária ela pode se beneficiar do ISS por alíquota mais favorável que a alíquota fixa bom e aí surge uma questão que está tendo hoje discutida em diversos tribunais um tema importante contemporâneo que é a discussão sobre a possibilidade de uma associação civil ou até mesmo uma fundação ou simplesmente um agente econômico que não é empresário pode pedir recuperação judicial o que existe essa dúvida porque na verdade a lei 11.101 de 2005 logo no seu artigo primeiro ela diz que a recuperação judicial a recuperação extrajudicial e a falência são institutos que só poderiam ser destinados ao devedor empresário e aí nós a partir especialmente do período pandêmico nós começamos a observar várias decisões judiciais admitindo a legitimidade do agente econômico que não é empresário para pedir uma recuperação judicial então existem aqui algumas dúvidas sobre isso eu particularmente acho que as 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 associações as fundações as cooperativas elas não são empresárias então me parece que não é possível reconhecer a legitimidade diante do que prescreve o artigo primeiro da lei 11.101 de 2005 seria necessária uma alteração legislativa para se admitir a possibilidade de um pedido de recuperação por aquele que não é empresário só na minha opinião ali é muito clara e isso também a gente tem que levar em consideração a segurança jurídica desse cenário de que olha o legislador fez uma opção e a opção do legislador é só devedores empresários têm acesso a um pedido de recuperação judicial no entanto cresceu essa opinião no sentido de que é necessário fazer uma interpretação mais ampla do campo de incidência da lei 11.101 de 2005 então criou-se uma tese da legitimidade do agente econômico primeiro salientando que a teoria da empresa está ultrapassada e por isso o magistrado tem que ter uma postura mais ativa na interpretação do artigo primeiro para expandir portanto esse benefício da recuperação judicial inclusive para quem não é devedor empresário também é necessário dar mais importância à essência que muitas vezes se trata formalmente de uma associação civil de uma cooperativa de uma fundação mas que ela é explorada em caráter empresarial então a essência deveria prevalecer sobre a sua forma também é necessário lembrar que esses agentes econômicos que não são empresários eles produzem externalidades positivas importantes para toda a coletividade seja no seu aspecto cultural econômico social e educativo e também é necessário em relação às associações fazer uma distinção entre aquela associação que tem ou não tem caráter econômico aquela que tem caráter econômico deveria ter essa legitimidade reconhecida bom existem algumas decisões em relação ao tema primeiro a gente tem uma questão envolvendo a comunidade cristã paz e vida ministério zona sul no TJ de São Paulo onde não se reconheceu a legitimidade dessa associação civil justamente por conta da regra de que deve ser de vetor empresário é uma decisão portanto do juiz direito João de Oliveira Rodrigues Filho negando o processamento dessa recuperação judicial por outro lado já na segunda vara empresarial de Salvador nós já temos um outro cenário de uma fundação que conseguiu ter o deferimento do processamento de sua recuperação judicial há ainda o caso muito famoso da Cândido Mendes no Rio de Janeiro a Universidade de Cândido Mendes que também conseguiu acesso à recuperação judicial essa recuperação continua em trâmite ela prossegue apesar de recursos que não foram providos como vocês podem perceber também mais antigo que o caso da Cândido Mendes nós temos o caso da Casa de Portugal que também é muito citado inclusive na hipótese da Cândido Mendes e todas as demais que se sucederam sempre fazem menção a essa associação que viu Casa de Portugal hospital e tentou a sua recuperação judicial e aí houve um recurso TJ do Rio de Janeiro não reconheceu a sua legitimidade a princípio e depois no âmbito do STJ com base na teoria do fato consumado reconheceu-se a necessidade de dar prosseguimento a esse processo mas é curioso porque lá no Rio de Janeiro inclusive nós temos o TJ do Rio de Janeiro tratando de outro caso concreto nessa hipótese do hospital evangélico do Rio de Janeiro vejam que a sexta Câmara Cível a mesma na Cândido Mendes antes da Cândido Mendes já havia decidido que não caberia a recuperação judicial do agente econômico porque inclusive ele não tem inscrição na junta comercial foi isso inclusive que motivou o ministro Raul Araújo como vocês podem perceber nesse caso do hospital evangélico do Rio de Janeiro a não reconhecer a sua legitimidade justamente porque não tem inscrição na junta comercial posteriormente o STJ analisou essa questão a quarta turma saiu inclusive publicada no informativo 729 sob a ótica do caso concreto do grupo metodista lá do Rio Grande do Sul o grupo metodista conseguiu o deferimento do processamento da recuperação judicial houve um recurso o Tribunal de Justiça por maioria entendeu que aqueles que não fossem empresários deveriam ser excluídos do processo de recuperação judicial porque não teriam legitimidade e por conta disso houve um recurso especial com efeito suspensivo dado pela terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em razão desse efeito suspensivo obtido pelas devedoras os credores foram ao STJ e fizeram um agravo ou melhor dizendo fizeram uma tutela provisória um pedido de tutela provisória que também foi distribuído ao ministro Raul Araújo e considerou que aquele efeito suspensivo deveria ser cassado na medida em que devedores que não sejam empresários não têm direito à recuperação judicial e aí sobreveio esse agravo agora interno que está aí noticiado no formativo 729 e por maioria quarta turma uma condição sumária entendeu que associações civis com fins lucrativos associações civis têm fins lucrativos com finalidade econômica detêm legitimidade para requerer recuperação judicial como vocês podem ver o tema dessa aula de hoje é um tema que desperta muito interesse não só para uma prova oral uma prova discursiva até para uma prova objetiva é um tema que vocês devem ficar atentos a gente sabe que esse é um assunto ainda esse último que nós discutimos ainda não definido pela jurisprudência alguns tribunais ainda são resistentes como o Tribunal de Justiça de São Paulo há sim uma tendência em se admitir essa recuperação judicial para o agente econômico mas o melhor seria que nós tivéssemos um posicionamento legislativo para mudar esse cenário porque se não restaria a eles agentes econômicos não empresários o sistema da insolvência civil lá do Código de Processo 173 artigo 748 que ainda está em vigor que é muito ruim se comparado com o sistema empresarial que está previsto na lei 11.101 de 2005 portanto bons estudos para os senhores e até a próxima aula para os senhores e até a próxima aula